Música Tchau 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 Olha aí, quer ser legal o espetáculo ali? Ali, ali é voo duplo, olha lá Tem duas pessoas É? Ainda tá cobrando pra voar com os outros lá Dois Tchau 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 Show de bola Tchau Cozou Saltou na direção do pia, né? Dá uma porra na pé? É O outro tá lá longe, olha Tchau Tchau Tá vendo? Bom, o cara acho que ele passou o pé na água, velho Tchau 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 Tchau